Olha aí rapaziada, festa de casamento é o maior barato Eu juro pra vocês que o noivo não comeu Agora o papai aqui comeu com certeza, viu? Fui convidado para ir um casamento Da filha de Chico Bento com o filho de Lolo Comi demais, cheguei na festa atrasado Já tinham comido tudo e só me deram o que sobrou Eu comi a sobra, eu comi a sobra Eu comi a sobra na casa de Lolo Depois que comi a sobra, amigo, vou lhe contar Toda festa que eu for, sou o último a chegar Eu só quero a sobra porque bebida não tomo Se você tem sobra em casa, deixe pra mim que eu como Eu comi a sobra, eu comi a sobra Eu comi a sobra na casa de Lolo Eu comi a sobra, eu comi a sobra Eu comi a sobra na casa de Lolo E aí rapaziada, vocês viram porque que eu não comi? Porque quem chegou cedo foi o noivo Ele que tem direito de comer do bom Agora eu, coitado, cheguei atrasado Fiz mesmo que ficar e me contentar comendo a sobra Fui convidado para ir ao casamento Da filha de Chico Bento com o filho de Lolo Dormi demais, cheguei na festa atrasado Já tinham comido tudo e só me deram o que sobrou Eu comi a sobra, eu comi a sobra Eu comi a sobra na casa de Lolo Eu comi a sobra, eu comi a sobra Eu comi a sobra na casa de Lolo Depois que comi a sobra, amigo, vou lhe contar Toda festa que eu for, sou o último a chegar Eu só quero a sobra porque bebida não tomo Se você tem sobra em casa, deixe pra mim que eu como Eu comi a sobra, eu comi a sobra Eu comi a sobra na casa de Lolo Eu comi a sobra, eu comi a sobra Eu comi a sobra na casa de Lolo Também depois que eu comi a sobra Só chego numa festa no final Porque quando a gente tá atrasado A gente ficou mais gostoso E se você tem uma sobra em casa Deixe pra mim, eu tô precisando Eu comi Legenda por Sônia Ruberti